Nesta sexta-feira, a equipe do Tubarão Futsal estreia na Liga Nacional. O seu adversário é o atual campeão da competição, a equipe do Corinthians. Para 2017, um time renovado, começando pelo técnico, o gaúcho Guilhermo Werff. Vamos jogar contra, além de ser o atual campeão, uma das melhores equipes do país nesse momento. Até foi muito bem na Taça Brasil, agora que se encerrou na semana passada. E a gente espera ser o máximo, o mais competitivo possível, porque se a gente for um pouquinho abaixo nessa questão, a gente vai ser facilmente vencido. Rafa Zabotti, ex-goleiro, agora cuida da preparação física do time. Em quadra, foram oito reforços. O principal é o pivô charuto, campeão mundial de clubes pelo Magnus Futsal no ano passado. A partida será transmitida para todo o Brasil a partir das 9h15 da noite.